Veio Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Mostra o Deus Apolo pra esta terra suja e fria Trazendo a beleza, a perfeição e a harmonia Para se tornar um ser excelso Tem que construir, é construir, templo de Delfos E concentrar, e concentrar o seu desejo Pra conhecer-te, conhecer-te a ti mesmo Veio Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Para Deus Apolo não existe obstáculo Usa, bitoniza, profetiza seu oráculo Para se tornar um ser excelso Tem que construir, é construir, templo de Delfos E concentrar, e concentrar o seu desejo Em conhecer-te, conhecer-te a ti mesmo Vem do Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Mostra o Deus Apolo pra esta terra suja e fria Trazendo a beleza, a perfeição e a harmonia Na busca da tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca da tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca da tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Ei, o Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Para Deus Apolo não existe obstáculo Usa, bitoniza, profetiza seu oráculo Usa, bitoniza, profetiza seu oráculo Usa, pitoniza, profetiza seu oráculo